Música Podemos dizer que as divisões simpática e parasimpática do sistema nervoso autônomo são funcionalmente opostas. O sistema simpático está mais associado ao esforço e, portanto, ao gasto de energia, enquanto que o parasimpático está mais ligado ao repouso e à recuperação de energia. Ambos podem funcionar independentemente entre si, mas, em geral, funcionam concomitantemente e majoritariamente, como dito, gerando ações opostas. Por exemplo, durante o esforço físico, considerando os órgãos que devem ser recrutados para tal coisa, tal atividade que envolve esforço físico, a divisão simpática é excitatória, é estimulatória, e a parasimpática é inibitória. Por exemplo, os batimentos cardíacos aumentam sob a ação no sistema simpático e diminui se o parasimpático entrar em ação. Nos órgãos cuja atividade aumenta quando o corpo está em repouso, o oposto é verdadeiro. Por exemplo, o sistema parasimpático aumenta os movimentos peristálticos do intestino, o que leva à aquisição de energia e nutrientes ao longo do epitélio intestinal. Promove isso. Enquanto que o sistema simpático tem a capacidade de inibir a atividade intestinal. Aqui falaremos sobre as ações gerais nos órgãos-alvos controlados por essas divisões do sistema nervoso autônomo, focando nos animais do grupo dos mamíferos, embora muitas coisas sejam comuns aos outros grupos de animais. Bom, mas antes de entrar especificamente nas ações dos sistemas parasimpático e simpático, é necessário abrir um parênteses aqui e acrescentar alguns detalhes anatômicos ao sistema nervoso autônomo simpático, não abordado no vídeo anterior. É necessário ter em mente que os neurônios pré-ganglionares toracolombares, os neurônios pré-ganglionares da divisão simpática, em geral, fazem sinapse em uma cadeia de gânglios paravertebrais, ou seja, que ocorre adjacente à coluna vertebral. Como indicado para vocês aí por essa seta amarela, essa cadeia pode ser denominada de maneira simples de cadeia simpática, simplesmente de cadeia simpática. Os neurônios pré-ganglionares podem fazer sinapse nessa cadeia simpática com os neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático, ou os axônios desses neurônios pré-ganglionares podem simplesmente passar através dessa cadeia e fazer sinapse com fibras pós-ganglionares em gânglios mais distantes, como esses, indicados por esses círculos verdes e apontado com as setas azul claro. Muito bem, visto isso, vamos considerar esse esquema aqui ao lado. Em nome da simplificação, esse esquema será a nossa representação anatômica da divisão simpática aqui neste vídeo. Essa barra será a nossa representação da medula, enquanto que esses círculos formam a cadeia simpática. Nesse contexto, temos neurônios pré-ganglionares que fazem sinapses nos gânglios que formam a cadeia simpática, assim como temos neurônios cujos axônios passam através dessa cadeia simpática e vão fazer sinapse lá em outro gânglio mais afastado. Além desse esquema que representa a divisão simpática do sistema nervoso autônomo, temos esse outro aqui também, que por sua vez representa a divisão parasimpática. Note que os neurônios pré-ganglionares emergem ali da região cranial e da região sacral. Esses esquemas serão, então, os esquemas usados aqui para a gente representar tais sistemas, o simpático e o parasimpático, e assim ilustrarmos as suas funções lá nos órgãos efetores, seus efeitos moduladores nos órgãos efetores que eles inervam. Muito bem, vamos iniciar aqui partindo das regiões mais craniais até chegar nas mais caudais. Assim, vamos começar com os olhos. Inervações pós-ganglionares simpáticas que partem da região mais cervical da cadeia simpática chegam aos olhos e executam as funções de dilatar a pupila, algo que a gente chama de midríase, e elevar as pálpebras. Já o sistema parasimpático, por sua vez, induz o contrário, induz a contração das pupilas, algo que a gente chama de miose, e também induz secreção de lágrimas. Ambos os sistemas inervam as glândulas salivares também, e por sua vez influenciam na salivação. Podemos dizer que o sistema parasimpático, de modo geral, deixa a saliva mais aquosa e aumenta o fluxo salivar. Já o sistema simpático deixa a saliva mais viscosa e com o fluxo salivar diminuído. O sistema simpático e parasimpático exerce significante ação no sistema cardiorrespiratório. Enquanto o sistema simpático relaxa as vias aéreas, aumentando o fluxo de ar que entra, que trafega por essas vias aéreas, o parasimpático faz o contrário. Em relação ao coração, o sistema simpático aumenta os batimentos cardíacos e os fortalece, deixa os batimentos mais vigorosos, mais fortes, ao passo que o parasimpático desacelera os batimentos do coração. Restrito ao sistema simpático, temos que ele estimula a secreção das glândulas subdoríparas, obviamente nos mamíferos que as possuem, como nós, humanos, causa a ereção dos pelos da pele e modifica o tônus dos vasos sanguíneos. Nesse último caso, o caso do tônus dos vasos sanguíneos, podemos observar tanto vasodilatação quanto vasoconstrição mediadas pelo sistema simpático. Dependendo do local de ação, como por exemplo, o sistema simpático faz vasodilatação dos vasos dos músculos esqueléticos. Não à toa, há aumento da atividade simpática durante o esforço e maior recrutamento de trás músculos. Então, a coisa fica aí evidente, a coisa no sentido da relação, do aumento do aporte de sangue para os músculos via vasodilatação. Por outro lado, o sistema simpático gera vasoconstrição dos vasos da pele e do abdômen, gerando desvio do fluxo sanguíneo, comumente para aumentar o aporte para o cérebro e músculos. Passando agora para o trato gastrointestinal e seus órgãos anexos, temos aqui uma atividade crucial e bem pronunciada do sistema parasimpático em prol da digestão. No caso do estômago, o sistema parasimpático estimula a atividade gástrica, enquanto que o simpático a inibe. Não à toa, o sistema simpático bloqueia a liberação de bile, necessária para digerir as gorduras, ao passo que o sistema parasimpático estimula a vesícula biliar a secretar bile. Além disso, o sistema simpático estimula o fígado a produzir glicose, bem como liberar glicose para o sangue a partir da quebra do glicogênio, fenômeno chamado de glicogenólise. O sistema parasimpático, por sua vez, causa apenas efeitos indiretos na captação de glicose do sangue para os hepatócitos, lá no fígado. Considerando agora a parte mais distal do trato digestório, temos o intestino e o reto, que sofrem modulação dos sistemas autônomos da seguinte forma, o sistema simpático inibe as funções intestinais, enquanto que o sistema parasimpático estimula as funções intestinais. Fica claro aqui a relevância do sistema parasimpático para a obtenção da energia e nutriente dos alimentos ingeridos, justamente porque ele aumenta globalmente a atividade do trato gastrointestinal e a secreção que ocorre no trato gastrointestinal. Por exemplo, aqui eu citei anteriormente, aumento da secreção de bile pela vesícula biliar. Os rins, importantes órgãos ligados à regulação da composição do meio interno e à excreção, estão sob controle apenas do sistema simpático. O sistema simpático promove uma série de eventos nos rins, como a constrição das arteríolas, especialmente da arteríola aferente, o que modula a filtração glomerular, induz também a secreção da enzima renina, que é o ponto de acionamento do sistema renina, angiotensina e aldosterona, que promove tanto vasoconstrição sistêmica e aumento da reabsorção, no final das contas, de sódio pelos tubos coletores dos néfrons. Isso geralmente num contexto que tem que restaurar a pressão em queda ou tem que conservar sódio no corpo por algum motivo. Além da parte proximal dos néfrons, também receber a enervação simpática, cujo aumento da atividade induz aumento da reabsorção de sódio pelos tubos proximais dos néfrons. Bom, esses fenômenos são bem complexos, por isso veja nossos vídeos sobre o sistema renal para entender melhor esses pontos. Lá essas coisas estão bem detalhadas. Bom, além dos rins, podemos notar a estrutura que fica acima deles, que se trata da glândula adrenal ou também chamada de suprarrenal. Neste corte transversal que eu coloco abaixo aí para vocês da adrenal, fica claro duas regiões distintas. A região mais central, que nós chamamos de medula da adrenal, são compostas de células pós-ganglionares modificadas. Então veja, quando essas células pós-ganglionares são estimuladas pelos neurônios pré-ganglionares, vemos a liberação de adrenalina na corrente sanguínea, porque a interação dessas células pós-ganglionares modificadas com vasos sanguíneos, promovendo alterações importantes. A adrenalina liberada promove alterações importantes, como o aumento do batimento cardíaco. Pois bem, vamos ver agora modulações autonômicas em relação aos aparatos genitourinários. Tais modulações se dão da seguinte forma. Em relação à bexiga urinária, o sistema simpático a relaxa e o parassimpático a contrai. Contudo, vemos o contrário para o esfínter urinário, o qual é contraído pelo sistema simpático, mas relaxado pelo parassimpático. Em relação especificamente aos genitais, funções distintas, mas complementares em relação às atividades do sistema simpático e parassimpático ficam notórias em machos e fêmeas. Nesse sentido, nos machos, enquanto o sistema parassimpático induz a ereção peniana, é o simpático que induz a ejaculação. Já nas fêmeas, o sistema parassimpático estimula a produção e secreção de muco na vagina, bem como induz engurgitamento de algumas partes da vagina, como clitóris, ou seja, leva ao entumecimento com o sangue desta e de outras estruturas vaginais. Já o sistema simpático induz contração da musculatura lisa da vagina. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti